aí a gente está indo pro supermercado e fazer compra é bom né vamos gastar olha eu de novo no supermercado o Dirlene que gosta de fazer compra viu ai gente é muito bom né pegando mais alguma promoção em casa consome leite viu gente gente eu vou ver se eu acho que ver se eu acho não lógico eu vou achar né uma gelatina gelatina zero açúcar fazer uma sobremesa para mim menos calórica diet diet e zero não sei qual a diferença tem uma da outra opa ó zero e diet não sei qual a diferença tem de uma para outra só sei que diet 2,49 é tudo um preço só 2,49 diet zero é gente as coisas está muito caro gente eu tô com vontade de comer uma guloseima dessa olha que não sei nem quantos anos que eu não põe isso na a boca gente ó esses pitoquitos pitoxitos nem sei falar o nome dessas coisas não isso aqui ó gostoso esse salgadinho aqui né torcida muita coisa gostosa um amendoim japonês eu amo eu peguei um aqui bem bem pequenininho né de acordo com o tamanho que é o preço sim também né cheguei em casa do supermercado e a dirlene que gosta de comprar todo mundo gosta de comprar né gente bagunçado o cabelo ó tá aqui a minha comprinha gente eu comprei essa esses legumes aqui ó essa cenoura tava na promoção ela é uma cenoura bem miudinha sabe aí peguei uma promoçãozinha acho que é um real e alguma coisa aí comprei batata doce essa cenoura essa abobrinha e essa berinjela eu comprei exclusivo pra um uma sopa detox que eu vou fazer é uma sopa que que eu fiz no meu processo de emagrecimento sabe quando eu tava assim precisando dar uma desenchada é uns quilinhos sabe aí eu tomava essa sopa aqui ó por três dias eu faço ela mas eu acho que é nem possível aguentar gente eu faço eu como ela no almoço e janta é uma sopa detox mesmo sabe tá precisando daquela desenchada aí comprei só essas coisinhas que hoje eu fui só de companhia com a minha sogra hoje não fui fazer nada pra mim mas acabei trazendo trouxe mais leite leite na promoção minha pior aqui em casa o esposo gosta do tenho leite minha filha então é isso aí até o próximo vídeo